Oi gente, tudo bem com vocês? Tem um personagem no desenho A Viagem de Shihiro que sempre me chama muita atenção, que é o sem rosto. O desenho de Shihiro tem várias imagens, tem símbolos da cultura japonesa, dos mitos japoneses, e aí tem até um nome japonês, e aí eu até peguei só uma citação desse personagem sem rosto, que é Kaonashi, que significa sem cara. É um dos seres mais fantásticos do mundo dos deuses, é uma misteriosa figura meio transparente que se apresenta como um perigo para todos aqueles que se aproximam dele. Nunca fala, e a sua única missão é de prender a atenção das pessoas para depois poder comer. Então assim, essa é uma explicação dessa figura mítica. por isso que eu tive receio de fazer esse vídeo, porque quando eu sempre assisto o desenho, eu tive uma interpretação, não tô falando que é uma interpretação minha somente, mas eu tive uma interpretação que talvez seja diferente dessa figura mítica. E aí eu fiquei preocupado de estar fazendo tipo uma apropriação cultural, de contextualizar o personagem. Eu sempre fiquei com esse receio. e será que eu posso dar minha interpretação? Será que eu posso dar minha interpretação? E também isso talvez eu esteja fazendo não uma apropriação cultural, mas eu tô tirando do contexto o personagem, botando a minha visão, sei lá, ocidental, será que será que eu vou fazer um erro? Enfim, mas eu pensei, bem, eu vou fazer esse vídeo e justamente vou fazer esse recorte que eu vou falar sobre esse personagem a partir da interpretação que eu tive. Tem o conceito e o que ele representa e as pessoas vão vão vendo, ó, não é bem assim. Eu até aceito comentários e outros pontos de vista, né? E também o que eu sempre faço nos meus vídeos é falar das minhas impressões, das minhas interpretações. Eu não sou cineasta, eu não sou especialista em fazer resenhas, eu só tô falando do meu ponto de vista que é subjetivo. Agora, eu vou comentar, né? Mas eu não sou especialista de nada. E desculpa se eu, de repente, estiver fazendo uma apropriação, se eu tô descontextualizando o personagem, desculpa. Mas vamos lá, né? Esse personagem sem rosto, o que eu achei interessante, o que eu fiquei, assim, impactado, né? Porque ele começa invisível, ninguém percebe ele. E aí, tem uma hora que a Shihiro, ela vai e percebe e chama ele pra entrar, porque tá chovendo no castelo lá, na casa de banho da feiticeira. Aí, ele entra. E, no primeiro momento, quando eu vi esse personagem sem rosto, eu percebi uma solidão, um vazio, entendeu? É tipo, ele, uma criatura muito solitária, que, de uma certa maneira, tava precisando de um afeto. E aí, quando a Shihiro chegou e convidou, ele foi, porque ele tava, justamente, querendo uma companhia. E aí, ele vai sendo influenciado por aquele ambiente da casa de banho, que visa ouro, tem a cobiça muito forte. E o desenho fala, faz uma crítica sobre isso, sobre a cobiça, né? As pessoas querendo ouro, não sei o quê. Então, ele vai pegando ouro, né? De uma certa maneira, ele consegue pegar ouro. E aí, ele vai atraindo as pessoas e ele vai devorando. E aí, pra mim, ele fazia isso porque ele se sentia tão sozinho, tão sozinho, que ele queria devorar as pessoas. Ele queria, sabe? E aí, eu comecei a fazer relação a pessoas, sabe? Que, de uma certa maneira, são meio obsessivas com as outras, né? Tentam comprar as outras pra, justamente, não ficar sozinhas. Que, de uma certa maneira, são tão solitárias, são tão, né? Sem ninguém que quer comprar as pessoas pra ficar. E, de repente, até faz uma coisa antropofágica, digamos assim, né? Esse ritual antropofágico de querer as pessoas, de quase comer as pessoas, né? Isso aí, simbolicamente, que eu tô falando, pra não ficar sozinhas. E aí, tem um ponto do filme, né? Que ele vai atrás da Shihiro, mas a Shihiro tá preocupada com outras coisas. E aí, ele oferece ouro pra ela, mas é que ela não quer e tal. E aí, tem uma hora que ela dá um bolinho pra ele, sei lá, melhorar, porque ela tava sentindo que ele tava mal. Um bolinho que deram pra ela de presente, né? O deus do rio, deu pra ela. Enfim, eu também não quero ficar dando muito spoiler. Aí, ela deu um pouquinho pro... E aí, ele começou a vomitar, passar mal, né? E aí, ela sai correndo, porque ela precisa resolver algumas coisas. E aí, ele vai atrás dela, né? Com raiva. Mas aí, ele vai vomitando lá os outros seres que ele devorou. E ele vai atrás dela. E aí, quando ele vai atrás dela, é tipo, ele se acalma. Ele vai se acalmando, né? Porque a Shihiro vai mostrando pra ele que não é assim, né? Não é devorando as pessoas que ele vai conseguir as coisas. E aí, eles vão pra uma estação de trem e pegam o trem, né? E aí, essa imagem, né? Que eles vão simplesmente ali, parados, contemplando a paisagem, né? Foi uma cena que me marcou muito, que eu achei muito interessante. E antes que eu me esqueça, eu vou botar na barra da descrição um vídeo que fala sobre a importância do vazio na obra do Miyazaki, né? Porque o Miyazaki, além de viagens de Shihiro, fez outros desenhos. E aí, eu vou botar na barra da descrição esse vídeo, porque ilustra muito bem, né? Porque o desenho... Só pra falar rapidinho sobre o desenho, que ele não tem essa coisa, esse enfoque, né? O foco só no enredo, na história, né? Tem momentos que os personagens param pra contemplar uma paisagem, né? E isso, de uma certa maneira, essa contemplação que tem nos desenhos do Miyazaki, é uma forma dos personagens pararem e refletir um pouco também, né? Sobre a jornada deles. Então, nessa viagem de trem, né? A Shihiro, junto com o Sem Rosto, né? Eles ficam ali parados, sem falar, e ficam vendo as paisagens, né? Pelas janelas do trem. E isso, de uma certa maneira, é como se fosse uma contemplação e uma reflexão sobre a jornada de cada personagem. E porque ele é um personagem que eu senti sem identidade, porque você não sabe quem é ele, qual é a origem, se ele teve família, se ele não teve família, né? E aí ele encontra o seu caminho, né? No filme. E aí eu comecei a fazer paralelo, né? Porque realmente existem pessoas assim, ainda mais no mundo hoje em dia, né? Pessoas completamente sem vínculo nenhum com ninguém, pessoas sozinhas, completamente invisíveis e que, de repente, tentam, procuram desesperadamente afeto, né? Eu, de uma certa maneira, também eu me identifiquei um pouco com esse personagem sem rosto, né? Teve momentos que eu queria, que eu me sentia invisível, que eu queria pertencer a um grupo, a um grupo de amigos, né? E aí eu, sem querer, estava me tornando uma pessoa que eu não era, né? Então, não é bacana, né? Você não ter identidade, você não ter raízes e você simplesmente ser um sem rosto, né? Ter outras formas para agradar um grupo, uma situação assim, né? Um grupo de pessoas, ou no trabalho, ou na escola, em qualquer lugar que seja. Então, é por isso que eu me interessei muito nesse personagem. Mas, ao mesmo tempo, repetindo o que eu falei anteriormente, né? Essa é uma interpretação pessoal minha. Porque existe esse personagem, né? Ele representa uma figura mítica japonesa. E aí eu não sei se, de uma certa maneira, essa interpretação que eu tive, ela é correta, entendeu? Porque, de repente, eu posso estar me apropriando de uma coisa, né? De uma cultura oriental e fazendo uma interpretação num ponto de vista ocidental, entendeu? Então, essa que é a questão. Será que eu, de repente, eu estou fazendo uma interpretação errada? Será que eu tenho que fazer esse vídeo? Será que, de repente, eu tenho que parar um pouco? Ver, ler mais e ver se a minha interpretação está certa? Então, é isso, gente, tá? É isso que eu... Mas, assim, eu quis fazer esse vídeo mesmo, né? Até como uma forma de mostrar o que eu sinto. Aí, se tiver alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, nessa interpretação que eu tive, eu deleto, faço de novo, né? Eu sempre estou em constante mudança, em constante aprendizado, né? Mas, realmente, esse... Porque, realmente, esse personagem sem rosto, ele me remeteu muito a isso, essa coisa de... De que tem, realmente, pessoas que não têm referências, né? E vivem, principalmente, hoje em dia, no mundo pós-moderno e tal, urbano, né? Que, muitas vezes, muitas pessoas ficam invisíveis, sem identidade, né? E buscam, desesperadamente, por afeto, né? Recorrem às drogas, recorrem a comprar companhias, enfim. E, de um certo momento, esse sem rosto, ele faz um reflexo, né? Nessas questões que eu abordei. Então, é só isso, gente. Assistam, quem não assiste o Viagem de Chihiro, vejam, eu não fiz a resenha do desenho, mas eu quis só falar desse personagem. Que eu achei ele bem rico, e que pode ter várias interpretações. Cada um pode ter uma interpretação sobre esse personagem. Tá bom? Fui. Deixa eu só falar uma coisa. Eu só esqueci. Eu gosto tanto do personagem, né? Do sem rosto, lá da Viagem de Chihiro, que eu tatuei. Só uma curiosidade. Que ninguém me perguntou nada, mas eu tô mostrando pra vocês assim mesmo.